Música A direita do Dom Hilario está bem-vindo a Moçambique, em particular ao município de Clemano. De igual maneira quero reconhecer agora que está entre nós o professor catedrático Heitor Romana. Está bem-vindo a Moçambique e nesta faculdade, o município. De igual maneira quero saudar e desejar bem-vindo à doutora Rutlief, proveniente da Holanda. Não sei se está aqui, mas devia estar, já está entre nós. Chegou há dois dias para trabalhar nesta faculdade, em particular no departamento de administração pública. Com isso queremos dizer mais uma vez, bem-vindo aos nossos caríssimos estudantes, novos ingressos, a esta magna casa, Faculdade de Ciências Sociais e Políticas. Nesta faculdade vocês poderão esperar de tudo, como vocês testemunharam, a cultura, o desporto e a razão que os leva a estar aqui, que é obviamente o ensino. Bom dia a todos. Antes de iniciar a minha oração de sapiência, permitam-me um cumprimento muito especial à sua excelência reverendíssima, Dom Hilário da Cruz de Massinga, Bispo da Duteração de Climane. Queria cumprimentar o seu professor Armindo Tampo, cano da Faculdade de Ciências Sociais e Políticas da Universidade Católica de Moçambique e agradecer-lhe o convite para estar presente nesta cerimónia, ainda mais com o desafio de efetuar uma oração de sapiência que farei a seguir. Uma enorme honra e é com muito gosto que me associo à abertura do vosso ano letivo. Honra é essa que estende ao Sr. Professor Catedrático Eitor Romana que me acompanha. Queria aproveitar a ocasião para cumprimentar, ainda que à distância, o Sr. Magnífico Reitor da Universidade Católica de Moçambique, o Sr. Dr. Padre Alberto Ferreira, e manifestar-lhe o agradecimento pela confiança que depositou e está a depositar na nossa instituição. Este ilustre orador que nos convidou a esta viagem pelo mundo do poder, pelo mundo dos mídias, mas sobretudo pelo mundo das relações. Deu extremamente provocativo e estimulante, quando afirmou que, assim, a guisa da rejeição da teoria montesquiana, quando ele começa com a questão da separação do poder, o executivo, o judicial e o legislativo, é daí que depois surge a presunção, digamos assim, do quarto poder. É porque existe um poder executivo, um judicial e um legislativo e acrescenta-se o tal quarto poder. E o professor, depois desta aula magistral, chegou, de alguma forma, à conclusão de que, de facto, não existe o tal quarto poder. O Sr. Presidente do Conselho Municipal, Diretor da Faculdade de Ciências Sociais e Políticas, Professor Dr. Armin, Justíssimo Presidente do Instituto de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Honrados convidados de longe e de perto. Permitam-nos ainda mais, mais uma pequena nota cheia de gratidão, para referir à recente situação das cheias e enxurradas que assolaram a nossa província. Foi notório o apoio dos serviços sociais desta faculdade, ainda há bem pouco tempo. Este é mais um passo de futuro certo, onde acreditamos que o moçambicano formado nesta universidade caracterizar-se-á pelo estilo de solidariedade e de fato. O Sr. Presidente do Conselho Municipal,